As notícias da Airbus, edição de Vítor Molenas. Sejam bem-vindos, vamos para as notícias. O Partido Socialista venceu, embora com uma margem inferior a 1%, as eleições para o Parlamento Europeu e elegeu 8 deputados. A AD conquistou 7 lugares, chega e iniciativa liberal ficam-se pelos dois e Bloco de Esquerda e CDU baixam para 1 eleito. A nível distrital, a margem entre PS e AD é maior, com o Partido Socialista também a vencer, mas neste caso com uma margem superior em dois pontos percentuais, registrando 32,1% contra os 29,97%. O Chega mantém o terceiro lugar, com 12,4%. Em tomar os resultados, seguem a tendência nacional e distrital. PS foi o partido mais votado, com 5.372 votos, 33,46%, seguido da AD com 4.847 votos, 30,20%. A terceira força política mais votada volta a ser o Chega, com 1.777 votos, 11,7%. Segue-se a iniciativa liberal, com 1.266, 7,89%. Bloco de Esquerda, 687 votos, 4,28%. E o livre, com 545 votos, 3,4%. No conceito de tomar a taxa de abstenção, foi da ordem dos 51,86%, uma abstenção inferior à registrada a nível nacional, que chegou aos 62,48%. Uma mulher de 43 anos foi detida pela Polícia Judiciária, suspeita da autoria de dois crimes de incêndio florestal, ocorridos no dia 2 de junho, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, agora arruída, presumivelmente, com o uso de chama direta, ateou os fogos na floresta, em zona com vasta mancha florestal, povoada com eucaliptos, cravalhos, sobreiros e mato, confinando com uma zona urbana. O incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas, devido à intervenção dos meios de combate dos bombeiros de Pedrógão Grande e da Sertã, auxiliados por três meios aéreos. A atuação da mulher, atualmente, no quadro de reserva de um corpo de bombeiros voluntários, colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, assim como habitações e a mancha florestal com centenas de hectares. Rádio Efts, a primeira a informar. O município de Tonar está disponível para ajudar, mas não está interessado em assumir a gestão da barragem do carril. A garantia foi deixada por o Cristóvão, presidente do município de Nabantinho, depois questionado pela vereadora Lourdes Ferromal do PSD, sobre um ponto de situação relativamente à mencionada estrutura, desde logo sobre as obras que ali decorrem, para arranjar uma ruptura, cenário que impede o fornecimento de água desde há largos meses. O Cristóvão assegurou que essa intervenção está em curso e, ao mesmo tempo, deixou claro que os agricultores que se servem da barragem devem chegar-se à frente e entender-se sobre a forma como a gestão daquele recurso hídrico deve ser feita. Sobre, digamos, as obras e as reparações, elas têm decorrido. Quanto à gestão, isso é que é uma questão mais complexa. Como eu já referi, o município está disponível para ajudar, mas não para assumir a gestão daquele equipamento. Acho que seria altamente lesivo para os interesses e para o erário público que o município fosse gerir um equipamento que, na verdade, diz respeito a... Como, aliás, acontece na generalidade do país, em situações em que existem equipamentos destes, quem faz essa gestão são os próprios interessados. E, portanto, os próprios interessados têm que, de uma vez por todas, eu sei que isto anda há 20 anos, ou há 20 e poucos, a decorrer, mas, por muito que custe ouvir, a verdade é que há 20 e alguns anos que há um conjunto de pessoas que vão usufruindo daquele equipamento sem nenhuma responsabilidade sobre o mesmo. Ora, não é isso que acontece nos outros locais onde existem equipamentos deste género. Enfim, o Estado Central tem mantido aquela, digamos, a gestão, porque este impasse tem-se mantido, mas não pode, na minha, na nossa opinião, não pode o município vir assumir essa gestão quando tem tantas outras matérias da sua competência e, como sabemos, o orçamento não chega para tudo e, portanto, há que ter prioridade. Se querem, de facto, manter a questão da barragem do carril em funcionamento, na nossa opinião, os interessados, ou seja, os agricultores, têm que ser os primeiros a associar-se, a entender-se, a organizar-se para tomar em conta de um equipamento que lhes diz respeito a eles mesmos. Um ferido leve e avultado dos danos materiais, este é o resultado de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros nas cabeças, conselho de tomar. O despiste ocorreu por volta das 7 e 18 da manhã de domingo, 9 de julho, na rua principal das cabeças, altura em que o condutor terá perdido o controle da viatura e entrou no estabelecimento Petisqueira Central. De acordo com o Comando Sobre-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o ferido leve foi transportado para o Hospital de Abrantes. No local estiveram 5 operacionais dos bombeiros de tomar auxiliados por duas viaturas. A piscina Vax Jacó, em tomar, irá abrir para Nova Época Balnear no sábado 15 de junho. A garantia foi dada por Cristóvão, presidente da Câmara, em resposta a uma questão colocada por Ana Palmeiro Calando, vereadora do PSD. O altar que assegurou ainda que não haverá atualização da tabela de preços relativamente àquilo que aconteceu em 2023, aproveitando para referir que o município tem procurado, ano após ano, realizar intervenções que visam melhorar aquela estrutura. Ficaram exemplos, como a aquisição de chapéus de sol e despreguiçadeiras ou a colocação de uma nova avaliação. O Cristóvão deixou a porta aberta para uma requalificação mais profunda, mas será algo que necessita de financiamento. Por exemplo, ano passado, comprámos novas, novas não existiam, ou pelo menos não naquela quantidade, espreguiçadeiras, chapéus de sol, mas naquela, em colmo, também foi refeita, refeita não, foi feita uma nova vedação para o lado do rio, foi limpa aquela frente, não era habitual estar-se na piscina e poder-se ver o rio ou vice-versa, não é? Portanto, isso foi feito e também foi pintado, digamos, o edifício, ou pelo menos o edifício do lado da piscina, não é? Aquela fachada da piscina. E, portanto, isso vamos fazendo, com regularidade, é de facto o que é possível não podendo ou não sendo ainda possível avançar para um projeto de fundo de reabilitação da piscina, que seria o que o que seria mais interessante que pudesse acontecer, mas isso aí já não, já, além da questão processual, não seria uma simples manutenção e, naturalmente, também teríamos que conseguir recorrer a algum financiamento, porque não é, não é de facto uma obra simples, mas ela está apta com todas as condições para acolher não só os nossos munícipes e quem nos visita, as crianças, muito dos ATLs e das associações que vêm também muito em grupo no verão, portanto, vai ser, com certeza, mais um verão agradável naquele espaço. ERTE Informação na Hora Certa Diária e Atualizada Com o arranque mercado já para o próximo dia 15 de junho, vai ter início a quarta edição do projeto cultural Fábrica das Artes, com a abertura da exposição de pintura, dinamizada por um coletivo de artistas, ação irá decorrer no piso térreo da moagem a portuguesa, localizada no Complexo Cultural da Levada de Tomar. Como referiu a Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Filipe Fernandes, o projeto vai este ano ter uma dinâmica diferente com a criação de vários núcleos. Relativamente, portanto, à abertura da Fábrica das Artes, que se prevê a abertura da mesma para dia 15 de junho, portanto, está marcada para dia 15 de junho às 17h30 na moagem, este ano com uma dinâmica diferente, estamos na 4ª edição, recordar que a 1ª edição ocorreu a 16 de junho de 2021, e estamos agora na 4ª edição deste projeto, que é a Fábrica das Artes. Este ano a dinâmica será diferente, ela contemplará vários núcleos, o núcleo 0 o núcleo 0 é a moagem onde ela nasceu, onde nasceu a Fábrica das Artes, onde recebemos alguns artistas com indústrias criativas, jovens e outros que também já lá se mantêm desde a 1ª edição. Depois, o que pretendemos para este 9º ano é, efetivamente, descentralizar esta arte e esta cultura por todo o território e como tal existirá um mapa e uma referência a vários núcleos espalhados pela cidade onde todos poderão ser visitados. Portanto, aproveitar todos os artistas existentes no nosso Conselho e fazê-los parte integrante deste projeto de Fábrica das Artes. Artistas estes, muitos que nasceram deste projeto da Fábrica das Artes e outros que não, que escolheram tomar para se fixarem e, portanto, neste momento fazem parte também da nossa comunidade tomarense. E vamos apresentar todo este projeto no dia 15. Recordar que esta dinâmica foi implementada numa estratégia municipal deste Executivo, portanto, quando nós chegámos ao Complexo Cultural da Levada era um edifício encerrado ao público e foi estratégia nossa devolvê-lo à comunidade com uma dinâmica não só com o espaço museológico, mas também com uma dinâmica e uma interação comunitária. Nesse sentido, já abrimos, portanto, a Central Elétrica, a Serralharia Fundição, o Museu Templário, o Museu de Tomar Templário e a Moagem. Criámos aqui uma dinâmica diferente, também a queremos musealizar, mas até lá decidimos que ela teria todas as condições para ser um polo de arte aqui no nosso Conselho e é isso que tem sido e tem sido alvo de bastantes visitas por parte de outros municípios como exemplo a replicar nos seus territórios e, portanto, é algo que nos orgulha esta dinâmica aqui implementada e que tem dado algum contributo a muitos jovens que desta área escolheram viver. E, portanto, fica aqui o convite para se juntarem a esta inauguração da 4ª edição da Fábrica das Artes. Rádio Efts, a primeira a informar. É já nesta terça-feira, 11 de junho, que a Polícia de Segurança Pública irá colocar radar na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, com o Centro do Mar, para mais uma ação do controle de velocidade no âmbito de operação Quem o avisa. Será entre as 8 da manhã e o meio-dia, reforça a Direção Nacional da PSP em publicação no seu site, ou seja, depois, nos últimos meses essa fiscalização de velocidade ter incidido em Carvalhos de Figueiredo, agora as autoridades optaram por colocar radar numa zona onde também se cometem excessos rodoviários e que, por isso, tem sido palco de alguns acidentes. Para além de tomar registro para outras operações, no Distrito de Santarém, desde logo no dia 20, na Avenida dos Bombeiros Voluntários em Orém, em Torres Novas, na variante do Bom Amor, no dia 21, ambas as ações entre as 8 da manhã e o meio-dia, para além da variante de Sintra, em Santarém, no dia 22 deste mesmo mês de Junho. Já decorrem as festas do Conselho de Abrantes este ano com uma aposta forte nos espetáculos Os Pormenores com o António Feliciano. As festas vão ser aquilo que os abrantinos quiserem. Foi desta forma que Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, deu pontapé de saída a mais uma edição das festas da cidade que começaram nesta sexta-feira e se prolongam até 15 de Junho. O cartaz, esse, é diverso e recheado de nomes que marcam o Plano Nacional Musical, com destaque para o concerto de Tony Carreira no dia 14 Feriado Municipal, um espetáculo que promete chamar milhares de pessoas e foi com música dos mais jovens que começaram as festas no conhecido como Largo das Artes, ocasião a que a ERTE se marcou presença e onde Manuel Valamatos deixou o desafio à comunidade para que dê o melhor de si, não deixando de falar em números que marcarão estes próximos dias. Que as festas vão ser aquilo que nós quisermos que sejam. Somos nós que fazemos as festas, somos todos nós que fazemos as festas e todos são importantes, não há pessoas mais importantes do que outras. Cada um desempenha um papel importante no momento em que desempenha uma determinada função, mas ninguém é mais importante do que ninguém. Todos são importantes para o sucesso destas festas e para o sucesso obviamente da comunidade. Mas eu julgo que há dois aspectos que têm de ser muito bem desalientados. As questões obviamente da segurança, como é óbvio, as questões dizem respeito a que toda a gente possa conviver e viver numa atividade festiva de forma tranquila e segura e isso deixa-nos obviamente muito preocupados e obviamente queremos também que a juventude é um aspecto bem importante que se cruza com a educação e com este momento que também tivemos aqui. Espero que todos os jovens consigam fazer a festa de forma equilibrada, com bom senso, como sempre fizemos até aqui. Como é óbvio, são muitos dias de festas, vamos ter aqui muitos artistas e muitas pessoas envolvidas. Eu gostava de vos dar conta que nós vamos ter oito cabeças de cartaz tipo o Tony Carreira e os The Gift e todos esses conjuntos como bem sabem, mas vamos ter dez marchas populares, vamos ter o fogo de artifício, vamos ter sete bandas locais no palco dos nossos, vamos ter doze DJs, vamos ter nove conjuntos de música popular, cinco rãs folclóricos, quatro bandas filarmónicas, quinze animações de rua, um espetáculo infantil, sete representações artísticas pelos alunos da escola Dr. Manuel Fernandes, nove associações nestas quinhas a fazer um trabalho todos os dias, imensas horas até às tantas da manhã a servir petiscos para o pessoal, duas associações jovens na Praça Raimundo Soares, 32 estandos, 29 de artesanato e três de produtos locais, onze eventos desportivos, desde a pesca à sueca, ao futebol de praia, ao vôleibol, onze eventos desportivos, nós estamos aqui a falar milhares de pessoas que estão envolvidas nessas festas e depois de toda a comunidade. Já em declarações à comunicação social, Manuel Valamatos fala de um trabalho incrível de todos quantos estão nos bastidores das festas. Um trabalho incrível da Câmara Municipal, desde logo do Serviço de Cultura que lidera todo este processo, mas depois com o apoio de todas as outras divisões, é uma equipa muito grande, são 600 os trabalhadores do município, a contar, obviamente, também com a presença importante dos serviços municipalizados em todo este processo e hoje depois é toda uma comunidade inteira, uma cidade, um concelho que vive estas festas de forma muito intensa, desde logo com seis associações desportivas, culturais, sociais, nas Barrasquinhas, nas Tasquinhas, mas este ano vamos ter 32 expositores de artesanato e de produtos locais, vamos ter oito artistas de nome nacional, Tony Carreira, David Carreira, os de GIF, todo o programa muito arrojado que apresentámos à nossa comunidade, mas vamos ter vários palcos do Jardim da República, na Câmara Municipal, na Praça da Câmara do Município, aqui no Largo João de Deus, no Jardim da República, no 1º de Maio, em todas as praças, diria assim, do Centro Histórico, haverá espetáculos, espetáculos diferentes, inclusivamente um lugar específico para os mais novos, para as crianças, para as famílias, no Jardim da Escola Superior de Tecnologia, onde vamos fazer as cerimónias oficiais do dia 14, depois o Aquapolis Sul, também para receber um grande concerto no dia 14, na sexta-feira. Rádio Web, a primeira a informar. À semelhança do que tem acontecido nas interrupções letivas anteriores, o Município de Vila de Ré encontra-se já a preparar a edição 2024 das Férias Desportivas de Verão, que irão decorrer de 17 de junho até o início do próximo ano letivo. A iniciativa pretende ocupar os tempos livres dos mais jovens através de ações lúdico-pedagógicas que proporcionam momentos de diversão e interação. As inscrições para os jovens do 2º e 3º ciclo, 8º ano e ou até aos 14 anos de idade, para o período de férias de 17 a 28 de junho de 2024, irão decorrer entre esta terça-feira, 11 de junho e 13 de junho, quinta-feira. As inscrições serão efetuadas através do requerimento próprio no Gabinete de Ação Social-Escolar de Educação, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Vila de Ré de segunda-feira à sexta-feira das 9 às 13 e das 14 às 15 e 30. Oportunamente, será divulgado o calendário do novo período de inscrições para os restantes ciclos e datas de frequência. No ato de inscrição será necessário apresentar cartão do cidadão, dos pais responsáveis e do participante, assim como todos os elementos que compõem o agregado familiar da criança. As crianças residentes no Conselho terão também de apresentar a declaração do escalão do bondo de família emitido pela Segurança Social que comprove a atribuição do escalão A e B. O valor semanal a pagar pela inscrição é o indicado no Regulamento de Taxas e Licenças do Município de Vila de Ré. E é tudo, assim fechamos, vamos então ficar por aqui, fique bem, fique com a Eertes. Estas e outras notícias em radioertes.pt Eertes. Legenda Adriana Zanotto